Olá obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Conheça os benefícios do própolis. A própolis é uma substância produzida pelas abelhas, que coletam um tipo de resina que algumas árvores produzem para proteger o vegetal do ataque de insetos e fungos. Nas últimas décadas, os profissionais de saúde encontraram muitos pontos positivos para a saúde humana no uso da própolis. Propriedades imunoestimulantes da própolis Muitos estudos feitos com a própolis comprovaram sua ação antibacteriana e a classificaram como um poderoso antibiótico. Sua grande vantagem em relação aos antibióticos comuns é que ele apenas ataca as bactérias prejudiciais à saúde, preservando as demais, incluindo as bactérias da flora intestinal. Outro fator importante é que as bactérias não criam resistência ao composto natural, como ocorre com os antibióticos sintéticos. O composto fortalece o sistema imune ao ser capaz de potencializar os efeitos antibióticos da penicilina. Outros benefícios do própolis A própolis é conhecida por auxiliar no crescimento de cabelos e unhas mais bonitas. As propriedades do composto também ajudam a promover uma melhor circulação no corpo, e algumas pessoas relatam aumento da vitalidade após a ingestão de suplementos. O uso tópico garante uma maior rapidez na cicatrização de feridas, queimaduras e úlceras de pele. Os médicos usam em casos de catarata e doenças virais. A própolis pode ser usada em qualquer tipo de tratamento bucal ou dentário, tais como controle da placa bacteriana e prevenção de cáries.